Foi prorrogado por mais 60 dias o programa que permite a redução da jornada e da remuneração dos empregados. A medida que também prevê a suspensão de contratos seria extinta neste mês e segue agora até dezembro deste ano, quando termina o decreto de calamidade pública por conta do novo coronavírus no país. Esta foi a terceira prorrogação do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM, que foi criado em abril para enfrentar os efeitos da pandemia na economia brasileira.